E todo o povo está nessa fé, é o maior mover das águas, todos os domingos, aonde os senhores estão entregando bênção, aonde os senhores estão entregando vinota, isso, esta pessoa, meu Deus, ela vai estar com a pessoa que tem mãos, que está desesperada pela medicina, e o senhor vai fazer de lá o que vai acontecer, mas que não, meu Deus, assim como aquele senhor, que é o emprego, levou a doaria, e ele foi ele que tinha ligado na barriga, e o que é a minha pessoa?